Amigos do MG Motos, sempre tive curiosidade de vir conhecer esse município, Passa Bem. Não sei se alguém já ouviu falar nele, mas é muito curioso para mim. Estou no finalzinho da tarde aqui, Passa Bem é um município de Minas Gerais, obviamente. A população não chega a 2 mil habitantes, estou a 160 quilômetros de Belo Horizonte. Vou mostrar para vocês aqui a igreja, aqui é uma pracinha, charmosinha, olha que bacana. 160 quilômetros de Belo Horizonte, quem nasce aqui é Passa Bemense. Praça São José, a igreja matriz aqui de São José, olha que maneiro, Passa Bem. Olha isso, é uma ruazinha, uma igreja. Observando o topônimo, né, que eu acho que é muito curioso, esse lance do Passa Bem. Ah, ali está a Câmara Municipal, lá na frente, te dá um zoom. Lá. Câmara Municipal, Passa Bem. Então, ali está a minha sombra, eu e minha sombra, andando aqui. Passa Bem, existem vários relatos sobre a origem do nome de Passa Bem. Uma delas seria porque os primeiros moradores daqui, hospitaleiros, recebiam bem os visitantes e os ofereciam uma farta e saborosa alimentação. Estou para dizer para vocês que não é só aqui não, Minas Gerais tem essa mineridade, né. E aí, isso justifica-se o Passa Bem. Bom dia, boa tarde. Justifica-se o Passa Bem. Essas cores são muito, muito legais. Então, estou dando uma volta aqui na igreja que acho que resume-se bem nisso daqui. Uma outra versão é a de que os viajantes e cavaleiros indagavam se estava passando bem um córrego na entrada da cidade. Nossa, o sol aqui vai me atrapalhar um pouco. Deixa eu pegar aqui a igreja, bem maneiro aqui, um pôr do sol. Uma outra versão. Tudo bem? Que as pessoas perguntavam se um córrego que passa aqui na cidade, se o córrego estava bem com relação às chuvas, né. Porque quando chovia, possivelmente, possivelmente, não, obviamente, né. As chuvas poderiam causar um certo estrago para chegar à cidade, né. Então, aí ficava um atoleiro e creio eu que as pessoas perguntavam se passava bem, né. É isso aí, cara. Mais um município de Minas Gerais, esse bem curioso, bem pequeno. Aqui é uma praça muito acolhedora, muito tranquila. Essa é a matriz de São José. E eu estou passando muito bem e conhecendo Minas Gerais. Conheça seu estado, tem cada município próprio, curiosidades legais. Boa tarde. O povo mineiro é muito hospitaleiro. O dia está entre nuvens e o calor está um pouquinho intenso. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde.